Terça-feira, 29 de outubro de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de dezembro, estamos estudando temas do Evangelho de João. O assunto desta semana, o testemunho dos samaritanos. E o tema de hoje, Senhor, dá-me dessa água. A grande diferença entre judeus e samaritanos era uma diferença de crença religiosa, uma questão quanto ao que constitui o verdadeiro culto. Os fariseus não diziam nada de bom dos samaritanos, mas lançavam sobre eles as mais amargas maldições. Tão forte era a antipatia entre judeus e samaritanos que para a mulher de Samaria foi estranho que Cristo lhe pedisse de beber. Em Ezequiel 36, 25 a 27, Deus fala de lavar com água para purificar, dar novo coração e espírito novo, conceder o Espírito Santo para que o crente possa andar nos caminhos de Deus. Não deve passar sem ser notado o fato de que em ambos os casos, com Nicodemos e com a samaritana, Jesus procurou alcançar essas pessoas com verdades espirituais, apesar de ter usado ilustrações retiradas do mundo natural. Inicialmente, eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Nicodemos questionou como pode alguém nascer de novo, como poderia voltar ao ventre materno. Ele estava raciocinando em termos físicos, embora Jesus estivesse indicando uma verdade espiritual. A samaritana, por sua vez, também interpretou as palavras de Jesus sobre a água em sentido literal. Mas Jesus estava falando sobre algo espiritual. Quando Jesus ofereceu água viva, a mulher pediu água literal. João 4, 15 Ela raciocinou que a água que Jesus oferecia evitaria idas e vindas ao poço, reduzindo o risco de enfrentar pessoas. É impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente do pedido de Jesus para um pedido da mulher dirigido a ele. Só que assim que ela pediu água, Jesus também mudou o rumo da conversa completamente. Jesus mudou abruptamente o tema da discussão, convidando a mulher a chamar o marido e voltar. Por que essa mudança? As ações da mulher indicavam que ela estava fugindo do verdadeiro problema. Jesus leu o coração dela. A mulher precisava confrontar sua realidade para encontrar a cura. Antes que aquele coração pudesse receber a dádiva que Cristo ansiava lhe conceder, seria necessário que a mulher reconhecesse sua necessidade de mudança de vida e, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade de um Salvador. E, por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa. Lições da Bíblia. Diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. E aí E aí E aí E aí